TV Auto, oferecimento? Chegou a nova linha Fiat Adventure Xtreme, nova Renault Duster Oroch, pick up your life! Bom dia! O volume de financiamento de veículos em todo o Brasil atingiu R$ 1,1 milhão nos primeiros três meses do ano, fechando o trimestre em queda de 19,1% em relação ao mesmo período de 2015. Deste total, 892.706 unidades negociadas a crédito são altos leves, baixa de 18,5%. 188.916 de motos, recuam de 23,8% e 43.427 de pesados, decréscimo de 9,1%. No mês de março, o total de financiamentos totalizou 410.217 veículos, número 17,6% menor na comparação com o mesmo período do ano anterior. Veículos novos somaram 163.723 unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 246.546 veículos. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos, Toyota SW4 é o SUV médio mais seguro do mercado latino-americano. As vendas da Harley tem queda de quase 40%. Em dicas de serviço, Ford testa o Fusion Autonomo em ruas totalmente escuras com sensores LIDAR. Em alto e teste, o lançamento do novo Toyota Etios. Em alto e teste, novamente, a avaliação da novíssima picape da Fiat, a Toro. Em da pesada, Ford mostra os testes reais do caminhão Cargo Torx Shift. E em importados, a avaliação que nós fizemos com o Audi A6. Você tá ligado? Pois o TV Auto já está no ar. Toyota SW4 é o SUV médio mais seguro do mercado latino-americano. A nova geração da Toyota SW4, lançada no Brasil em fevereiro deste ano, recebeu cinco estrelas das cinco possíveis, tanto para passageiros adultos quanto para crianças, em teste de auditoria realizado pelo Latin NCAP, Programa de Avaliação de Carros Novos para a América Latina e o Caribe. O teste avalia a segurança proporcionada aos ocupantes do veículo em uma simulação de colisão. As vendas das motos Harley-Davidson têm queda de quase 40%. A Harley-Davidson teve 924 unidades emplacadas neste primeiro trimestre, registrando uma queda de 38,9% no confronto com o mesmo período do ano passado. Das fabricantes com produção regular e tradição em alta cilindrada, a Harley foi a que teve a retração mais significativa no período. Ela ocupa hoje o 13º lugar do ranking dos fabricantes. Um ano atrás, estava na nona posição, com 1.400 motocicletas no primeiro trimestre. A Kawasaki também anotou queda, mas menos acentuada, de 8,6%. Outras empresas com tradição em motos grandes encontraram espaço para crescer no trimestre. A BMW teve 1.867 unidades e alta de 3,7%. A Triumph registrou 923 licenciamentos e acréscimo de 4,5%. Embora com menor volume, a Ducati registrou alta importante de 24,6% com suas 273 unidades emplacadas. O crescimento da italiana foi motivado por lançamentos feitos no salão das duas rodas. Veja agora em dicas de serviço, a Ford testa um Fusion autônomo em ruas totalmente escuras com sensores LIDAR. A Ford deu um novo passo para a criação de veículos totalmente autônomos. Testou um Ford Fusion Hybrid ou híbrido autônomo em pistas escuras do campo de provas do Arizona, nos Estados Unidos. Essa prova de direção cega é um desenvolvimento importante para demonstrar que, mesmo sem câmeras que dependem de luz, os sensores Ford LIDAR são capazes de conduzir o carro em estradas cheias de curva junto com software de direção virtual. Segundo a Administração Nacional de Segurança do Trânsito nos Estados Unidos, o índice de fatalidade de ocupantes de veículos no período noturno é três vezes maior que o durante o dia, o que revela dificuldade do motorista em dirigir no escuro. O veículo autônomo conta com três tipos de sensores, radar, câmeras e LIDAR. E o ideal é ter todos funcionando. Graças ao LIDAR, os carros de teste não dependem da luz do sol nem de câmeras para detectar as faixas no asfalto. Para navegar no escuro, os carros autônomos da Ford usam mapas 3D de alta resolução, complementados por marcações na pista, informações da geografia, topografia e referências locais com placas, prédios e árvores. No teste do deserto, os engenheiros da Ford usaram óculos de visão noturna para monitorar o Fusion por dentro e por fora. Os sensores LIDAR geram 2,8 milhões de pulsos de laser por segundo para fazer uma varredura precisa do ambiente. Depois de uma década de pesquisa com veículos autônomos, a Ford busca a direção totalmente autônoma, definida pela SAE Internacional como nível 4, que não requer a intervenção de um motorista para assumir o controle do veículo. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar em alto e teste o lançamento do novo Toyota Etios. Segura aí. Eu volto já já. Um ratinho tão fofinho vai mexendo o seu fofinho. A natureza é extrema e o seu carro também tem que ser. Chegou a nova linha Fiat Adventure Extreme. Você sem limites. Veja agora em alto e teste o lançamento que a Toyota fez na semana passada do novo Toyota Etios no interior de São Paulo. A Toyota convidou o TV Auto para participar do lançamento do novo Toyota Etios. A festa foi no interior de São Paulo, na cidade de Mojiguassu. Veja como é o novo carro e tudo o que aconteceu. O TV Auto está em Mogi das Cruzes, que é interior de São Paulo e nós viemos aqui para o lançamento do mais novo produto da Toyota, o Toyota Etios. A apresentação de ontem à noite foi muito interessante. Se mostrou o que de novidade vocês vão ver nesse carro. Realmente, eles mudaram bastante coisa dentro do carro. Bom, mas vocês vão ver agora tudo o que aconteceu neste lançamento do novo Etios da Toyota. Chega ao mercado brasileiro a linha 2017 do Toyota Etios. Ela traz muitas novidades. Dois novos motores, agora produzidos no Brasil, transmissão manual de seis velocidades, painel de instrumentos digital, o Toyota Smart Screen e mais equipamentos de série em todas as versões. O grande diferencial é a transmissão automática de quatro velocidades para toda a linha. Com preço de R$ 47.490, o Etios é a opção mais em conta no mercado entre os compactos com transmissão automática. Desde a versão de entrada X, a Toyota agregou ao Etios diversos itens de conforto e conveniência. Toyota Smart Screen, computador de bordo, antena externa do tipo short pole, descansa-braços no assento do motorista na versão automática e banco traseiro com encosto rebatível. O Etios X também vem equipado com direção eletroassistida progressiva, ar-condicionado, abertura interna do porta-malas e do tanque de combustível, vidros e travas elétricas, além de chave com comando de abertura e fechamento das quatro portas. O modelo XS ainda oferece sistema de áudio que reproduz arquivos de MP3 com função Bluetooth, além de entrada auxiliar e USB. A versão automática conta com diversos controles no volante, como áudio e computador de bordo. A função Eco Wallet permite ao motorista inserir no painel o valor pago pelo litro de combustível, possibilitando o cálculo e o monitoramento do valor gasto durante a viagem. Além de todos os equipamentos do XS, a versão XLS recebe também rodas de liga leve 15 polegadas com o novo desenho. Seu sistema de áudio dispõe de tela touchscreen, que permite o espelhamento de smartphones. O acabamento dos bancos Comfort Drive segue o padrão couro. O Etios Cross se diferencia do XLS pelo design das rodas de liga leve, costura exclusiva dos bancos, manopla do câmbio com acabamento em couro e apliques na carroceria que identificam sua proposta aventureira. O Etios 2017 marca o início de um novo tempo na Toyota do Brasil. Ele é o primeiro com propulsores produzidos na planta de motores de Porto Feliz, a primeira deste tipo na América do Sul. Os motores 1.3 e 1.5, ambos 16 válvulas FlexFill, trazem a consagrada tecnologia de duplo comando de válvulas variável da Toyota. Isso resulta em melhor desempenho, com mais potência e torque, com menor consumo. A linha Etios 2017 teve a direção eletroassistida progressiva recalibrada, garantindo ótima dirigibilidade. O desempenho dinâmico do veículo foi aprimorado com o ajuste da suspensão, que foi recalibrado. Molas e amortecedores são novos, tornando o Etios 2017 ainda mais estável e confortável no uso diário. O painel de instrumentos foi incrementado com um display de 4.2 polegadas, com tecnologia TFT de alta resolução, o chamado Toyota Smart Screen. Outro item que transmite sensação de exclusividade é a iluminação Clear Blue. A capacidade do porta-malas é um grande destaque do Etios 2017. Na versão sedã, ele chega a 562 litros, uma das maiores da categoria. A Toyota aprimorou os sistemas de segurança do Etios. O carro, considerado um dos mais seguros do mercado, ainda ganhou encosto de cabeça e cinto de segurança de três pontos para os passageiros da posição central do banco traseiro, além do sistema de ancoragem Isofix de cadeiras de crianças. Todas as versões são equipadas com airbag frontal duplo e freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, que ganhou uma nova geração de software, assegurando mais controle em frenagens de emergência. O Etios 2017 oferece oito opções de cores para toda a linha. Azul Journey, branco bossa nova, branco perolizado, prata lua nova, preto infinito, vermelho fúria e as inéditas, prata premium e cinza cosmopolita. O Etios 2017, assim como todo o restante da linha Toyota, tem três anos de garantia. Eu estou com o meu amigo Ricardo Bastos. Ele é o diretor de assuntos institucionais e de comunicação da Toyota do Brasil. E é um conhecido nosso de muito tempo. Ricardo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estar aqui com você nesse lançamento do Etios. E me fale um pouco desse lançamento, o que é que representa isso para vocês. Por favor. Obrigado, Paulo. É um prazer recebê-lo aqui. E a TV Auto e a Rádio Auto também conosco aqui nesse lançamento. É o novo Etios brasileiro. Então a gente melhorou o que já tinha de bom no Etios. E incluímos 600 novos itens nesse carro. Então a gente focou muito no que os nossos clientes, os nossos consumidores, o que vocês nos pediram. Então procuramos fazer aqui um novo Etios e a gente chama ele de Etios brasileiro. Ele foi desenvolvido pela engenharia brasileira. Então a gente começa no coração do carro. Novos motores, 1.3 e 1.5. Então é um novo sistema VVT-I com 16 válvulas. Isso se traduz muito simples para o usuário. Mais performance, mais desempenho e menos consumo. É isso que nós estamos trazendo nesse carro. O que já era bom então no consumo do Etios, melhorou. E agora com mais desempenho. E novas transmissões. Transmissão automática de 4 velocidades. Isso no pacote do carro de entrada fez com que esse carro hoje seja o compacto mais barato com transmissão automática do mercado brasileiro. Então começamos aí com a transmissão automática. Era um grande pedido dos nossos consumidores. E também uma nova transmissão de 6 velocidades manual. Então o coração do carro e toda essa parte do conjunto mecânico completamente alterada. E claro, desses 600 itens, muito conforto lá dentro do carro. Então mexemos em todo o sistema de acabamento. Desde o piso até os vidros do carro mudaram de espessura. E um novo painel. O painel também era um dos itens que a gente recebeu bastante sugestões e comentários para atualizar. O painel do Etios hoje é o painel de maior tecnologia que a Toyota tem. Por exemplo, ele só está disponível hoje no veículo Prius. E agora no Etios. Então essa é a grande mudança que nós fizemos. Não está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que você vai ver em auto e teste. A avaliação da novíssima picape da Fiat, a Toro. E em da pesada, a Ford mostra os testes reais do caminhão cargo Torque Ship. Segura aí. Eu volto já já. Um ratinho tão fofinho Vai mexendo seu fofinho A natureza é extrema E o seu carro também tem que ser Chegou a nova linha Fiat Adventure Extreme Você sem limites Um dia, um cara lá da Califórnia inovou criando um treino que misturava força com resistência O Cross Training Assim como ele, a Renault também gosta de inovar Por isso, uniu o melhor da picape com o melhor do SUV E inaugurou uma nova categoria de carro Renault Duster Oroch Uma verdadeira picape quatro portas Com espaço para cinco pessoas Ou cinco Cross Training Renault Duster Oroch Picape Alive Um ratinho tão fofinho Vai mexendo seu fofinho A natureza é extrema E o seu carro também tem que ser Chegou a nova linha Fiat Adventure Extreme Você sem limites Você vai ver agora em autoteste a avaliação da novíssima picape da Fiat A Toro E ainda pesada O caminhão Cargo Torx Shift Nós recebemos da Fiat para avaliação A nova picape, a Fiat Toro Volcano Com motor 2.0 a diesel 170 cavalos Câmbio automático de nove marchas E tração 4x4 Veja como este veículo se comportou A Toro é um SUP Sport Utility Picape em português Picape Utilitária Esportiva Ela é uma picape com dirigibilidade de SUV Isso porque o novo modelo da Fiat Tem por baixo do visual de veículo de carga Uma estrutura de utilitário esportivo Isso faz com que a dirigibilidade seja a mesma Com a caçamba vazia ou cheia A posição de dirigir é alta Mas seu porte não faz com que A tarefa a dirigir no trânsito das grandes cidades Seja um sufoco No asfalto O conjunto de suspensão Filtra bem as irregularidades E mantém a Toro estável na encurvas Na terra Os trancos são suavizados Pela suspensão multilíquida traseira Por sua vez A tração integral dá conta do recado A Toro que avaliamos A Vulcano Tem motor 2.0 Diesel 170 cavalos 35,7 kgfm De torque Câmbulo automático de 9 marchas E tração 4x4 O motor turbo diesel Tem ótimo fôlego Para carregar Os 1627 kgfm Da picape Graças ao torque máximo entregue Desde baixas rotações Em todas as situações A picape demonstrou um bom rendimento A transmissão da Toro Tem gatos eletrônicos Por meio de um botão giratório no console É possível selecionar os modos 4x2 4x4 E 4x4 reduzida O câmbio faz trocas bastante suaves Mas não espere ânimo nas retomadas de velocidade Esta versão tem velocidade máxima de 188 km por hora O consumo de diesel foi Na cidade de 9,9 km por litro E na estrada 14,9 km por litro No design A Toro exibe Estrutura clássica de picape Com compartimento bem definidos Para motor Cabine dupla E caçamba Mas seu estilo É elegante No lugar de para-choques Salientes e estribos Ela exibe linhas suaves E superfície limpas No acabamento Além dos detalhes cromados Na grade dianteira Ao redor dos faróis de neblina Nas maçanetas E nas soleiras Na parte externa A top de linha Vulcano Conta com volante de couro Mulduras imitando Alumínio anonizado no console Nas saídas de ventilação E nas maçanetas Outro ponto positivo É que a distância Entre eixos De 2,99 m Garante espaço suficiente Para dois passageiros Viajarem sem aperto No banco de trás A direção elétrica Guarda o principal Ponto negativo do modelo Já que é leve Para manobrar Mas deveria ser mais direta Em altas velocidades A área envidraçada Agrada A visibilidade traseira Também é boa E não é prejudicada Pela caçamba Bom, ela tem todos Os equipamentos E instrumentos Visual eletrônico Ar-condicionado Dual zone Central multimídia Banco de couro Assistente de partida De rampa E o pacote De itens de segurança Também são bons Aos obrigatórios Freios ABS Airbag duplo Assistente de partida Em rampa Controle de tração E estabilidade E isofix A picape tem 7 airbags E inclui Regulagem elétrica Do banco Do motorista E sensor de pressão Dos pneus O preço deste modelo É de 116 mil E 500 reais Bom E agora Ainda pesada A Ford mostra Os testes reais Do caminhão Cargo Torxshift A Ford Produziu um vídeo Inédito Que traz As chamadas Torturas Que os caminhões Passam Antes de chegar Ao mercado Criado com situações Reais O filme mostra Os testes De durabilidade Os quais Foi submetido O novo lançamento Da Ford Caminhões O cargo Torxshift Com transmissão Automatizada O objetivo É apresentar O rigor Dos testes Raramente divulgados Pelos fabricantes De caminhões Realizadas No ambiente Controlado As provas Ocorrem Pista Que reproduzem As diversas Condições De rodagem Nas estradas E via Rodimentares Do Brasil E outros países Da América Latina Em 6 meses É rodado O equivalente A 10 anos De uso Severo Em poucas vezes Um filme de caminhão Mostra essa realidade Torxshift Rodando em pisos Irregulares Costelas De vaca Lombadas Pedras Facões Valas Rampas Acentuadas E até trechos Ao nível do mar Para testar consumo E emissões O caminhão Utilizado É um cargo 2429 Da linha Torxshift Ou seja Veículo Com transmissão Automatizada Que pode ser Usado Com câmbio Automático Ou manual O Brasil Tem hoje Mais de 1 milhão De motoristas Profissionais Que rodam Em média 6.500 Km Por mês Bom, está na hora Dos comerciais Segurei um minuto Que nós vamos mostrar No último bloco Você vai ver A avaliação Que nós fizemos Do Audi A6 Aqui em Salvador Segure Eu volto Eu volto já já Rádio Rádio Sete Ou fanpage Seu jornalismo É aqui TV Auto Sua central de notícias Um ratinho Tão fofinho Vai mexendo Seu fofinho A natureza é extrema E o seu carro Também tem que ser Chegou a nova linha Fiat Adventure Extreme Você sem limites A Audi colocou A nossa disposição O Audi A6 Para a nossa avaliação Veja como é que foi Recebemos para avaliação Aqui em Salvador O novo Audi A6 Na versão Ambiente 2.0 TSFI Com transmissão S-Tronic De dupla embreagem Com sete velocidades O modelo tem preço Sugerido De R$ 260.190 O novo Audi A6 É um carro imponente E mede 4 metros De comprimento Ele tem um amplo espaço interno No visual O A6 tem linhas sóbrias E equilibradas A dianteira ganhou A moldura da grade Mais espécie E o acabamento cromado O para-choque dianteiro Ganha novo desenho E as entradas de ar laterais Ganham acabamento cromado Os faróis são novos Trazendo xenônio Na versão Ambition 2.0 TFSI Que nós testamos Na traseira As novas lanternas Trazem luzes de LED O difusor Acumula as novas ponteiras De escapamento De formato Trapedoisal O conjunto mecânico Traz motor 2.0 TFSI Em configuração Com 252 cavalos De potência E 37,73 kgfm De torque Disponíveis entre 1.600 E 4.500 voltações Por minuto Aliás Esse é o truque Para ele andar mais E beber menos Com mais torque O motorista Precisa pisar menos Para tirar o carro Da imobilidade O que explica O consumo Impressionante Menor Na cidade 9,4 km por litro E na estrada Ele faz 12,5 km por litro O novo A6 Sedan Com tração dianteira Faz de 0 a 100 km por hora Em 6,7 segundos O modelo Dispõe do sistema Audio Drive Select O qual permite Alterar as configurações De motor Transmissão automática Direção E outros sistemas Por meio Dos módulos Comfort Auto Dynamic Efficiency E individual O Audi A6 Ambiente Tem rodas De 18 polegadas Em termos De equipamento Tem teto solar elétrico Câmera de ré E sensores De estacionamento Sistema de partida Sem chave O Keyless Go Volante esportivo Rádio MMI Plus Com controle por voz E sistema de navegação Com tela colorida De 7 polegadas A versão ambiente Que avaliamos Oferece ainda O eficiente Auto Sound System Bom TV Auto Está chegando Hoje Ao seu final Na próxima semana Você vai ver Em Televeículos As notícias do setor Que são o que? Entrevista Com Antônio Megali O novo presidente Da Anfávia Também A entrevista Com Luiz Moan O ex-presidente Que está saindo Da Anfávia Em dicas e serviços Nós vamos falar De direção preventiva Em alto e teste A avaliação Do Peugeot Peugeot 408 Em alto e teste Uma volta rápida Com Bia Figueiredo A bordo Do Peugeot 208 GT E ainda pesada A festa De comemoração Dos 60 anos Da Mercedes-Benz Do Brasil Para falar com TV Auto É fácil O e-mail é TVAuto Arroba Autocomunicação Ponto com Ponto BR Ou TVAuto Bahia Arroba Gmail Ponto com Você também pode Entrar no Youtube Ponto com Barra TVAuto Bahia E ver tudo Que você perdeu Está tudo lá Gente Até sábado Que vem Se Deus quiser Às 10 horas Da manhã Eu estou te esperando Aqui na Band Bahia e Sergipe E às 11 horas Eu estou na rádio Vida FM 106.1 Com o programa Rádio Alto Estamos combinados? Até a próxima semana Se Deus quiser Eu estou te esperando Aqui na Band Bahia e Sergipe TVAuto Oferecimento Chegou a nova linha Fiat Adventure Extreme Nova Renault Duster Oroch Pick up Your life